Gurupi, Porto Nacional e Pedro Afonso sediaram nos dias 24 a 28 de abril a etapa regional dos Jets, os Jogos Estudantis do Tocantins. Nas três regionais, mais de 1.700 atletas disputaram em sete modalidades. Nos cinco dias de competição, eles se esforçaram para conquistar o título de campeão regional. Os atletas empregaram a técnica nos pés e nas mãos para superar os limites físicos. Para que a maior competição esportiva do estado aconteça, muita gente se mobiliza. E todo esse resultado não seria possível sem a participação dos técnicos das equipes. Eles torcem, orientam e comemoram junto com as equipes. Para que esses estudantes tenham um bom desempenho nos Jogos, a rotina de treinos na escola é intensa. A gente fica feliz, a gente torce, a gente pula, a gente corre, pula na pista, invade a pista, abraça, né? Chora também se precisar, se alegra. Isso tudo faz parte do esporte, né? São os fatos que ocorrem no meio da competição, né? Todo esforço se traduz nos resultados em quadra e no reconhecimento que vem dos estudantes. O técnico tem um grande papel fundamental, que ele é como se fosse um pai para nós. Mais apoio para a gente. Muito feliz nisso. Em Pedro Afonso, encontramos o professor Khalid, que há mais de 30 anos se dedica a transformar vidas através do esporte. No ano de 83 eu vim para cá. E estou até hoje na mesma instituição. O senhor recebeu uma homenagem aqui na abertura dos Jogos, né? De todos os seus alunos, alunos que o senhor nem lembrava, mas que achava que não se lembrava mais do senhor. Como é que o senhor se sentiu com essa homenagem? Não, eu fui surpreendido por essa homenagem, porque há dias que eles vinham programando e eu sem saber de nada. Só parece que só eu que não sabia, sabe? Mas foi muito legal, foi joia mesmo. Muito boa a homenagem. O senhor acha que essa é uma forma do reconhecimento do seu trabalho? Sim, sim, sim. É tanto que, ó, nós temos o nosso colega aqui, que eu dei aula pra ele e hoje é meu colega de trabalho, sabe? Isso é muito gratificante. Gerações e gerações já passou pelos ensinamentos do professor Khalid, estamos aqui hoje, como esses jovens que estão aqui atrás, que estão iniciando. Então, é gratificante pra todos nós, não só da educação, mas da escola que estou aí, em primeiro lugar. Mesmo há poucos anos na profissão, Max também é exemplo do bom trabalho realizado pelos educadores físicos nas escolas do Tocantins. A dedicação de Max rendeu às duas escolas nove medalhas de ouro. Frutos, né, do trabalho que a gente vem fazendo desde 2011, apesar de eu ser um professor novo, né, os alunos, eles aceitam as minhas orientações, né, e antes de competições, a gente sempre tá orientando, nos treinamentos a gente tá orientando e é um sacado. A nossa amizade aqui dentro e fora, fora do local de treinamento, lá aí fora, é muito bom. Fernando Henrique é uma das grandes revelações do atletismo tocantinense. Em 2011, nós conseguimos conquistar no estadual aqui o revezamento. Ganhamos aí, ano passado também eu testei, praticar muito mais aí, eu dediquei muito nos treinos e consegui conquistar três medalhas no passado de ouro. Incentivado pelo professor, ele sonha alcançar voos mais altos como atleta profissional. Eu descobri meu dom mesmo correndo, foi com ele. Eu corria muito, mas não sabia que era tão rápido assim, agora tô praticando muito e conquistando medalha. Quem sabe um dia nós podemos virar o Ozembol de Tocantins aqui. Para os professores, esta é a maior vitória. Ver de perto os frutos do trabalho surgindo. Vai, 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 vai. Gess, campeões no esporte, na escola e na vida.